Boa tarde, povo de Deus! A paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais um programa Levitas em Ação da Amacã. Este programa que dá a vez de voz aos nossos Levitas do estado do Amazonas, do Brasil e do mundo. Isso porque você sabe que o nosso programa é exibido na TV Boas Novas, canal aberto, canal 8.1, também na NET Canal 16 e nas nossas redes sociais, que alcança o mundo inteiro. Este programa que é uma benção para os nossos talentos da terra. Para você que me assiste agora, você vai saber muito mais aí da cultura cristã, hoje, nesse sábado maravilhoso aqui na Rede Boas Novas. No quadro Blitz Cultural, você vai conferir o nosso repórter Mirim, Isaac Mesquita. Nossa equipe esteve ali na Escola Professora Filamita Lima, cobrindo essa amostra cultural, falando da cidade de Manaus. Foi top! E hoje no quadro Gente do Bem, como eu havia prometido no programa passado, você vai conferir esse lindo projeto ali que é realizado na comunidade de Fátima. Ali no lado esquerdo do Rio Negro, você vai ver aí esse grande projeto cultural, onde assiste as crianças ribeirinhas. Um lindo trabalho dos pastores missionários Davi Brito e Leliane. Muito legal! Confere daqui a pouquinho. E ainda no quadro Gente do Bem, você vai ver aí um lindo projeto do pastor Wanderlei, dando assistência aos nossos irmãos ribeirinhos ali da comunidade Careiro da Vásia, que está debaixo d'água, e ele estará agora nesse dia 7, lá levando alimento, mantimentos, e você pode participar desse projeto. É só conferir aí os contatos. E no Palinha Gospel, você confere o grupo de jovens aí, Two House, é um projeto lindo de jovens aí que fazem covers de catedral, oficina G3 e muitas bandas. Eles estiveram aqui no nosso estúdio da Amacan, no Shopping Vianorte, louvando o Senhor, e você vai conferir daqui a pouquinho. E no nosso quadro Agenda Cultural, você vai ficar sabendo do que aconteceu e vai acontecer na cultura cristã. Não sai daí, voltamos já já mostrando tudo para você. Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a segurança. A Autoescola Mesquita é a autoescola que mais investe na formação de novos condutores, com excelente estrutura, conforto e praticidade, e com simulador de direção disponível. Possuímos uma das maiores frotas de veículos do Estado. São carros novos, modernos, com ar-condicionado e direção hidráulica. Escolha melhor. Escolha a Autoescola Mesquita. Há mais de 20 anos, formando condutores. Mesmo de volta do nosso intervalo comercial, você confia o nosso patrocinador oficial, Autoescola Mesquita, que está aí com grandes promoções nesse mês de julho. Presta bem atenção. Esse mês de julho, devido ao meu aniversário, o presente que vai ganhar é você. Uma entrada mais quatro. Não tem esse planejamento lá, mas você que se matricular esse mês de julho, na Autoescola Mesquita, vai ter essa promoção de uma mais quatro. E a vista, então, é que está legal. Confira aí o telefone da Autoescola, ligue para lá e faça sua matrícula. Agora vamos aí para o nosso repórter Merim, falando da cidade de Manaus, na Mostra Cultural da Escola Professora Filamita Lima. Manda aí, Isaac Mesquita! Nossa Mostra Cultural deste ano, ela vai abordar o tema Manaus, 350 anos de histórias e riquezas culturais. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora estamos aqui com o João Vitor Marinho Ele vai falar sobre o que ele achou da nossa Mostra Cultural de 2019 A Mostra Cultural de 2019 eu achei que muito boa E também não apenas foi divertida Como nós aprendemos várias coisas sobre a nossa cidade de Manaus Por exemplo, a linguagem amazonense, as zonas e os problemas sociais A linguagem amazonense, expressões que caem no esquecimento Ou por pavulagem Ou por cura-piê-ma de ensinar para os curumins Uns vão dizer que essas palavras são do tempo do ronco Sem nem o mesmo saber o que isso significa Se conhece bem o amazonense, então não terá dificuldade de entender pelas as expressões Entendeu, Dorrocha? Ou é só H? Algumas expressões Há perigo, sem dinheiro Caixa prega, lugar distante Brocado, fome, chibata, boa ou legal? Tchau 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 Agora iremos falar com o João Vitor Valério E ele vai nos contar sobre o que ele achou da nossa Mostra Cultural Achei legal Nos 12 anos eu acho que foi a melhor Música Agora estamos aqui com outro homem Ele vai nos contar sobre o que ele achou da nossa Mostra Cultural Meu nome é Gustavo e eu sou do 4º ano e eu achei a Mostra Cultural muito legal Ouvinho e o criança mais fácil De um pouco era o lado do meio do bando Você conferiu aí essa Mostra Cultural Onde você percebeu que as crianças aprendem muito com essa atividade, né? Cantando o hino nacional O hino de Manaus Gente, eu nem sabia como era o hino de Manaus E as crianças interagindo, conhecendo a história da cidade de Manaus Muito bem, tá de parabéns A escola professora Filamita Lima E no nosso quadro Gente do Bem Como eu havia prometido pra vocês Vamos conferir mais detalhes aí desse lindo projeto CMA CMA Kids Onde está sendo desenvolvido um projeto com a criançada Ribeirinha Uma orquestra Que também depende de você pra acontecer tudo isso Porque eles precisam de instrumentos musicais De equipamentos E você empresário, você pessoa física Você que gosta de amar De fazer o bem sem olhar a quem Vá lá, confira aí E faça parte desse projeto É pela estrada de água Do lado esquerdo do Rio Negro Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que o projeto CMAAR é desenvolvido Liderado pelos pastores missionários Davi Brito e Liliane Hernandes Brito E está caminhando para o seu primeiro ano Dentro da comunidade Ribeirinha Nós desenvolvemos um projeto Voltado para as crianças Ensinando a eles princípios éticos Princípios morais Princípios que permitam-lhes Viver um pouco melhor Numa sociedade muito corrompida O CMAAR Kids Voltado para as crianças Se lança em um grande desafio Como explica a pastora Liliane Dentro do projeto CMAAR Nós temos o projeto CMAAR Kids Que é voltado para as crianças E agora nós vamos para um passo Pode parecer bastante audacioso Mas nós cremos nesse projeto Que é a formação de uma orquestra Isso mesmo Uma orquestra aqui dentro De uma comunidade Ribeirinha Nós acreditamos que a música É um instrumento poderoso Para criar uma nova realidade Para essas crianças Colocar nelas um sentimento Diferente do que pode-se ter Por aqui dentro dessa comunidade Como trata-se de um projeto Evangelístico e social Os pastores abrigaram uma família De venezuelanos para apoiar o projeto Adriane Afonso é maestro de sinfônica E está disposto a formar Uma linda orquestra Coisa que ele sabe fazer Eu sou maestro Eu sou maestro de música Eu fiz várias orquestras Em meu país Agora que eu estou aqui Eu quero fazer o mesmo com você Fazer uma orquestra grande Sinfônica Para dar a todos vocês Um conhecimento E um aprendizagem Muito bom Para que façamos Nossa orquestra de música sinfônica Eu dirijo orquestra sinfônica Eu dou aula Dou aula De todos os instrumentos Que se precisam Para uma orquestra sinfônica E uma orquestra popular A pastora faz um apelo Para que você seja um missionário Junto com o projeto Semear Você pode ser um missionário Você pode ser um semeador Você pode ser um amigo Semear Doando um instrumento Pode ser novo Pode ser usado Até mesmo Algum instrumento Que tenha algum defeito Nós temos já um amigo Que é luthier Que já se prontificou A fazer o conserto Desses instrumentos Nós queremos encorajar você A vir participar aqui conosco A conhecer o projeto É tudo muito simples Mas é tudo feito Com muito carinho No fundo No fundo de tudo O objetivo de tudo isso É permitir Dar uma oportunidade Incentivar essas crianças A viverem uma nova realidade E o instrumento Que nós queremos usar É a música Você pode obter Todas as informações necessárias Fazendo contato com o telefone 99438 8798 Seja você também Parte do projeto Semear Que lindo projeto Não é minha gente? Você viu aí A comunidade Envolvida Os pastores Missionários Vieram de longe Para fazer essa obra Maravilhosa E essa orquestra Ela vai fluir E depende de você Eu quero convocar você Que está em casa agora Assistindo o programa Para se mobilizar Fale mais desse projeto Compartilhe Coloque nas redes sociais Eles estão precisando De instrumento musical Instrumentos de perfeito Estado de conservação De uso Para que saia aí Essa orquestra Em plena Amazônia Presta atenção Projeto Semear Está aí os contatos Você liga Para doar O instrumento Eu conto com você Faça o bem Se olhar a quem Ainda no quadro Gente do bem Você vai conferir O pastor Vanderlei Fazendo uma obra social Na comunidade Careiro da Vázia Que está debaixo d'água E ele vai estar Nesse dia 7 Levando os voluntários Você também Que pode ainda Cooperar Ainda dá tempo Que vai ser Domingo agora Dia 7 Veja aí Os detalhes Está aí o telefone De contato Confira Esse lindo projeto Também realizado Aqui com o apoio Da Amacã Shalom querido Sou o pastor Vanderlei Silva Estou aqui com o meu amigo Mesquita Meu irmãozão Não é Mesquita? E nós estaremos Com uma missão aí Para realizar Agora dia 7 de julho Olha só Essa missão Ela é bem simples Mas muito edificante Para os ribeirinhos Do Amazonas Inclusive O careiro da Vázia Está pedindo socorro Está pedindo ajuda Estão debaixo d'água A alagação veio E ficou tudo Debaixo d'água As famílias precisando De alimentação E de água potável Nós estamos montando Uma equipe Para ir na lancha Fazer essa missão Ok? Dar comida A quem tem fome E dar de beber A quem tem sede Nós estamos precisando De cestas básicas Estamos precisando De água potável Então se você Não pode ir Nessa missão conosco Você pode colaborar Dando uma cesta básica Ou dando Um garrafão De água de 20 litros Ok? Dia 7 de julho Um domingo pela manhã Saindo Às 7h30 Do Ceasa E voltando Retornando para Manaus Às 14h Contamos com você Que Deus mova o teu coração Em direção a essas vidas Que precisam Amém? E aí, Vesquita? E o programa Levitas em Ação Está aí nesse apoio Com a Macan Associação dos Músicos Cristãos Do Amazonas do Amazonas Eu convoco você Vamos fazer o bem Sem olhar a quem Os telefones Os contatos Estão aí No rodapé da sua telinha Confira aí Tá certo? Conto com vocês Valeu Você ainda pode participar Com o grupo Two House Agora essa música Eu falo de quem me dera Essa música É explicar as pessoas Que não são cristãos Que precisam Ter seus filhos Enfim Ó, quem me dera É, quem me dera É, quem é que eu Eu, 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 eu 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 Eu Eu, eu O que ficou na igreja de Deus Ele era que a nossa estátua E sempre a mesma estátua E o que nasceu Ele era o sol Desce no Espírito Ele era que você Desce aqui comigo Nosso lugar é feliz Vem ver as coisas no campo Seu cheiro por Jesus Me olhe pra mim Eu te amo E Ele te ama também Eu te amo A verdade Jesus Eu te amo 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 Nossa primeira mostra Os nossos alunos Estarão se apresentando Para os seus familiares e parentes Estarão prestigiando Esse momento Lindo, maravilhoso Vendo eles Louvando com técnica Confira Muito bem, programa Levitas em Ação Da Amacã Estamos aqui na nossa sede da Amacã Aqui no Chapé Manaus, Vianócio Onde está acontecendo aqui Um ensaio Dos alunos do projeto da Amacã Da Escola de Música Eles estão se preparando Para a grande mostra cultural De música Que vai acontecer agora no dia 6 de julho Que é neste sábado Tá certo? Você que está me assistindo aí Você que não sabia Aqui no Shopping Nós temos esse projeto De alas de canto, teclado, violão Contrabaixo Todos os instrumentos De cordas E neste sábado Acontecerá A nossa grande mostra Com os alunos da Amacã Observe aí Como estão bem ensaiados Todos eles chegaram aqui Sem saber tocar o instrumento E graças a Deus E graças a Deus estão aí todos Mostrando o seu talento Eu convido a você Conheça o projeto Amacã Aqui no Chapé Manaus, Vianócio Estamos aqui com a mãe de aluno Do projeto Amacã O projeto musical Que vai acontecer nesse dia 6 de julho Nesse sábado A grande mostra cultural E vamos saber da sua opinião Sobre esse projeto aqui Dentro do Shopping Manaus Genote da Amacã Eu sou a mãe do Ibsen E ele já está aqui há alguns meses Fazendo esse curso E eu tenho sido Ficado muito feliz com ele Por ele estar fazendo esse curso E ele tem progredido bastante A partir do momento que ele começou A fazer o curso aqui na Amacã E tem crescido bastante O conhecimento dele O desenvolvimento dele Tocando Ele toca teclado aqui no curso E hoje eu vim aqui prestigiar Ele fazendo o ensaio E é muito bom essa porta Que o Amacã está abrindo Para os jovens Buscando novos talentos Para descobrir nesses jovens de hoje Aquilo que eles têm vontade de fazer E essa é uma porta muito abençoada Que eu acredito por Deus Porque a oportunidade que eles estão tendo hoje De aprender algo novo na vida deles É uma coisa que eles jamais vão esquecer E isso eles vão levar para o resto da vida deles Esse aprendizado Vão tocar na igreja onde eles forem E isso tem sido gratificante Para mim como mãe Ver isso na vida do meu filho Esse ensinamento Esse aprendizado Esse aprendizado Que a Amacã está proporcionando Através dos cursos de música Você viu aí, né? Muito legal Mãe, as mães Os pais, os parentes Todo mundo feliz de ver Os seus filhos e parentes Tocando um instrumento E eu quero convidar você Que vai ser nesse sábado Aqui no Shopping Manaus Vianóste Venha você também Traga um convidado Venha assistir E prestigiar Essa linda apresentação E no nosso quadro Agenda Cultural Você confere ainda O King Bazar O primeiro Bazar Cristão Que acontece o segundo dia Hoje e amanhã Finaliza ali no Complexo Canaã Vai conferir E dias 12 e 13 de julho Acontece no Monte 1 No bairro Monte Pascual O evento Proclimatização da Igreja Muitas atividades Estão sendo preparadas Para você e sua família Vai ser ali na rua 5 Do bairro Monte Pascual Agende aí E no dia 13 de julho Tem Louvozão Carisma No Jorge Teixeira 3 Na rua Tamauatá Número 102 E ainda hoje E amanhã Na Catedral da Assembleia de Deus De Madureira Tem o Seminário Escatológico Maranata Com o Proletor Napoleão Falcão E a Deilson Salles Participe E vai se preparando Ainda para o mês de agosto Já quero te falar Desde já Que no dia 30 de agosto Teremos Isadora Pompeu Gabriela Rocha E muito mais No pódio da Arena da Amazônia Mais pra frente Você vai saber De mais detalhes Finalzinho de programa Quero agradecer aí A sua audiência Você que esteve conosco até agora Vamos nos despedir E dizer que o nosso programa Está sempre aberto pra você Você que tem um novo projeto Você que quer divulgar O seu trabalho Quer conhecer mais a Amacã Temos muitas coisas Para te oferecer Inclusive o nosso estúdio DB Estúdio Está aí com uma promoção boa Pra você que se filiar A Amacã A nossa associação Que quer dizer A Associação de Músicos e Artistas Cristãos Do Estado do Amazonas Confira Aí está o telefone de contato Tá certo? Muito obrigado mesmo E não esqueça da nossa palavra-chave Tudo posso naquele que me fortalece Obrigado Obrigado aos nossos patrocinadores Que acreditam no nosso trabalho Até o próximo sábado